Música Ao recordar os nossos tempos tão felizes É grande a dor que bate no peito da gente Lembra o amor que o destino não quis É grande a mágoa que o apaixonado sente Todos que esperam o regresso de um alguém E que recorda seu passado de vaidade São esses pobres infeliz que estão sofrendo Esta paixão que tem o nome de saudade Quem já amou e foi amado por alguém Ele deixou e por maldade foi embora Guarda consigo a esperança que ela vem Quando recorda seus carinhos sempre choram Os veteranos não esquecem suas glórias Nem os velhinhos não esquecem a mocidade São esses pobres infeliz que estão sofrendo Esta paixão que tem o nome de saudade Parece que foi Deus que mandou pra cantar com a gente Nossos ídolos Creone, Parreirite e Chonadão O trio Parada Dura Os ceresteiros que não podem mais cantar Nunca esquecem da viola e da canção Os boiadeiros que não podem mais viajar Deu uma boiada e chora de recordação Eu também vivo só lutando pela glória Pois no amor não pude ter felicidade Junto com esses infelizes também sofro Esta paixão que tem o nome de saudade Junto com esses infelizes também sofro Esta paixão que tem o nome de saudade Ao recordar os nossos tempos tão felizes É grande a dor que bate no peito da gente Lembra...